Música Aviso prévio agora é proporcional ao tempo de serviço. Estudantes vivem grande expectativa para a prova do Enem. Exposição Joias de Nazaré relembra a festa em homenagem à Rainha da Amazônia. Problemas auditivos afetam três em cada mil recém-nascidos. Confira a agenda cultural para o final de semana e Dom Vicente Zico celebra 61 anos de doação à igreja e aos irmãos. Agora no Nazaré Notícias. Música Um projeto de lei que tramita no Senado Federal desde 1989 dispõe algumas mudanças no aviso prévio. Agora ele é considerado proporcional ao tempo de serviço. A novidade ainda é um pouco desconhecida entre muitos trabalhadores. Você soube na mudança no aviso prévio? Não, não, não. Nem faço ideia. Ainda não. Dando interesse. Outros já ouviram falar, mas... Há havendo uma dúvida se o aviso será de 30 dias ou será de 90 dias. Se for de 30 dias, realmente foi um avanço. Agora, se o trabalhador tiver que cumprir os 90 dias, eu acho que não foi uma boa não. A gente vê, de uma certa forma, um bom grande benefício aos trabalhadores. A gente está ainda avaliando a matéria, mas a gente entende palavras do nosso setor jurídico que é realmente interessante aos trabalhadores. Para o desembargador Vicente Malheiros, na prática, a nova lei sobre o aviso prévio pode ser considerada nova. Mas, no papel, as medidas já tramitavam antes da Constituição de 1988, quando o aviso prévio já sofria certa proporcionalidade de 8 e 30 dias. De 8 dias, quando o empregado tinha menos de um ano e ganhava o salário na diária ou semana. Quando ultrapassava um ano, o aviso era de 30 dias. O critério considerado ilógico por muitas pessoas. Pois, em 1989, surge um novo projeto de lei para regulamentar o aviso prévio por tempo de serviço. Por que agora surgiu, assim, de repente, essa lei? Tem uma razão. É que os trabalhadores que estavam aguardando, desde 1988, uma lei que regulamentasse a Constituição Federal, para estabelecer o regulamento do aviso prévio proporcional, começaram a exigir, e nada do Congresso Nacional decidir essa regulamentação. O projeto continuava lá sem maiores consequências. Então, como é previsto também em lei, eles foram ao Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, solicitar que o Supremo decidisse essa matéria. Então, o Supremo já estava na iminência de dar essa regulamentação que o Congresso, há 23 anos, não fez. O que o Congresso fez? A toque de caixa apressou essa tramitação desse projeto, surgiu essa lei, foi sancionada pela Presidenta da República, que estabelece o seguinte, o aviso prévio, como diz a Constituição, é no mínimo de 30 dias, para quem tem um ano de serviço. Passou de um ano e passa a ser proporcional. Como? Três dias a cada ano de serviço na mesma empresa. Então, quem tem mais de um ano é 30, mais 3, 33. Quem tem dois anos é 30, mais 3, mais 3, 36. E assim vai. O aviso prévio proporcional foi regulamentado pensando em beneficiar o empregado doméstico. A Constituição estabeleceu um dispositivo que tem muitos outros semelhantes, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, nos termos da lei. Lá no Senado Federal, surgiu um projeto para regulamentar o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E também o trabalhador rural, que apesar de ter uma legislação diferente da CLT, será concedido um novo aviso prévio. A nova lei não vale para os servidores públicos estatutários. Tem outro regime, aquele que ingressa através de concurso, e é da administração direta, municipal, estadual, federal, ou uma fundação pública, ou uma autarquia. A esses casos não se aplica, até porque o servidor público estatutário, ele não tem aviso prévio. Ele tem outros direitos. Ele faz concurso, depois se torna efetivo, só pode ser dispensado através de um PAD, processo administrativo disciplinário, então ele não tem aviso prévio, portanto não tem aviso prévio proporcional. O aviso prévio é um instituto trabalhista com o objetivo de permitir ao trabalhador, no contrato, por prazo indeterminado, a procura de novo emprego, quando dispensado sem justa causa, e ao empregador a contratação de novo funcionário, quando o anterior pede demissão. Os servidores do Instituto Federal do Pará podem terminar a greve, que dura mais de dois meses, e a paralisação atinge 12 mil alunos em todo o Estado. A decisão foi tomada em assembleia entre servidores da instituição e o sindicato dos servidores do IFPA. A proposta será apresentada amanhã na plenária nacional do sindicato. Caso seja aprovada, as aulas só devem retornar em novembro. Os professores devem se reunir com os diretores da instituição e com a pró-reitoria de ensino para elaborarem um calendário de reposição das aulas. Neste final de semana, os estudantes vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e a ansiedade já toma conta dos candidatos que sonham em cursar uma faculdade. A contagem regressiva já começou. Luísa quer ser engenheira de produção. É a primeira vez que vai fazer o exame. Eu já vi outros modelos de prova, já fiz, só que lá na hora outros 500, então a gente fica muito nervoso, é muito nervosismo mesmo. Um pouco de nervosismo é normal, mas o excesso não. O jeito é se tranquilizar e contar com o conteúdo absorvido ao longo dos anos. Não mais. O que tinha que aprender já foi aprendido. O ideal é não ficar revindo matérias que você não conseguiu aprender durante todo esse período, que vai complicar e vai misturar. Com a aproximação do Enem e falta de tempo para os estudos, muitos alunos deixam de se alimentar corretamente. Atitudes como esta pode atrapalhar durante a prova. Acontece o que a gente chama de hipoglicemia. A glicose fica muito baixa no sangue e o cérebro da gente só funciona com a glicose. Então pode acontecer o desmaio. Então, como se alimentar? É importante que toda pessoa que esteja preparando para algum tipo de concurso, ela mantenha uma alimentação regular, o que a gente considera uma alimentação balanceada, rico em fibras. Neste fim de semana, mais de 6 milhões de candidatos farão o Enem. Serão dois dias de exame no período da tarde. Agora é deixar a preocupação de lado e fazer uma boa prova. É para rever todo o conteúdo mesmo, para ir muito bem na hora da prova. Eu acho que eu não vou conseguir nem dormir direito, então. Mas eu vou trabalhar essa minha ansiedade mesmo de ficar calma, porque o nervosismo prejudica lá na hora. Calma, Luísa. Aí vão mais algumas dicas. Mais importante, ver muita TV, ler bastante jornal e revista, porque a prova é muito atual, né? E isso é uma forma até de relaxar. Você vê um noticiário que, com certeza, a atualidade vai cair. A refeição muito reforçada, uma refeição pesada. Antes, ela é totalmente desaconselhada, porque isso pode dar sonolência durante a prova. Então, quem vai fazer prova à tarde, é bom que coma um pouquinho antes, que dê até uma descansadinha antes de ir para o horário da prova. Eu faço uma refeição mais leve. Mais da metade dos brasileiros reprova as condições de segurança no país e 80% da população já mudou de hábito diante da escalada da violência. Estes dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. A pesquisa também revela que 79% dos pesquisados presenciaram algum tipo de crime ou situação de violência nos últimos 12 meses. A maioria dos entrevistados aumentou o cuidado para sair ou entrar em casa, na escola ou no trabalho e evitam sair à noite. O mês de outubro nos lembra o sírio. E mesmo que a grande procissão já tenha acontecido, Belém não perde as características. No espaço São José Liberto, acontece uma exposição de joias sobre a festa da Rainha da Amazônia. Com 103 peças inspiradas em imagens sacras, a exposição Joias de Nazaré 2011 acontece no espaço São José Liberto. Elas têm o tom rústico do barroco. As formas, as cores, tudo lembra esse período da história cheio de exuberância e riqueza. E claro, com o toque característico de cada artista. Para produzir as joias, os designers usaram o Museu de Arte Sacra como objeto de estudo. Um espaço que carrega em si fortes características barrocas e religiosas. Mas além do museu, a inspiração também veio do sírio de Nossa Senhora de Nazaré e de muitas pesquisas. Nós estudamos a história da arte, fizemos visita ao Museu de Arte Sacra. Posteriormente, nós sentamos para criar as peças, desenhar, pensar nas ideias, e colocar no papel para depois formar as joias. A partir daí, os produtores do espaço adquirem os projetos e confeccionam as peças que vêm para a coleção. Antes de vir para a exposição, nós fazemos uma espécie de curadoria, uma seleção das peças que estão de acordo com a temática, para que elas estejam aqui. A exposição Madonas do Barroco, a fé nos braços da mãe, tem características específicas deste período da história. As joias em curvas espirais mostram a riqueza do período, a dualidade, o oposto e, claro, toda a exuberância do barroco. As características principais, como o tema era o barroco e o sírio, nós temos joias que a sua predominância é ouro, ouro amarelo, alguma coisa em ouro branco e prata, muitas gemas, que são as pedras, vermelho, verde, azul, que são as cores do barroco. E as formas principais são as curvas, contracurvas, as formas espirais, porque são todas as características do barroco na joia. A exposição estará aberta até o dia 30 de outubro e todos podem visitar e adquirir as peças. A exposição é a vitrine da coleção, então nas lojas as pessoas podem encontrar as réplicas das peças na exposição. Caso já tenha vendido a réplica, pode comprar as da exposição, porque tem peças que já saíram aí na exposição, porque as pessoas precisavam viajar e levaram, né? Mas é muito bem aceito esse tipo de joia, joia com características religiosas, principalmente. As pérolas presentes em muitas peças representam Maria, lembrando o sírio, uma homenagem à mãe de Deus. Não podemos perder de vista a iconografia do sírio, com aqueles elementos que marcam, que caracterizam essa tradição paraense, né? Até porque muitas joias são consumidas por pessoas de fora, que vêm nessa época do sírio e costumam comprar como uma lembrança até do momento, né? E domingo acontece a décima Romaria do sírio 2011. Mais de 10 mil fiéis estão sendo aguardados na procissão da festa, o penúltimo evento da festividade nazarena. Segundo dados da diretoria da festa de Nazaré e do Diese, no Pará, esta procissão é uma das mais antigas celebrações do sírio de Nazaré, com 130 anos de existência. Com início previsto para as 8 da manhã, com saída da comunidade Santo Antônio Maria Zacarias, na rua Boa Ventura da Silva, a caminhada terminará na Praça Santuário. O tempo estimado da procissão da festa é de 1 hora e 20 minutos. E você acompanha a seguir. Problemas auditivos afetam 3 em cada mil recém-nascidos. Confira a agenda cultural para o final de semana. E Dom Vicente Zico celebra 61 anos de doação à igreja e aos irmãos. O proprietário de veículo que possui placa com terminação entre 49 e 49 anos, e 69, que deixou para a última hora o pagamento do licenciamento anual, tem só até hoje para realizar o serviço sem pagar multa. Segundo o Departamento de Trânsito, a previsão é que cerca de 11 mil veículos devem ser licenciados em todo o Estado, sendo que somente em Belém são cerca de 3.747 carros. Os motoristas que possuem veículo com terminação entre 49 e 69, devem imprimir o boleto de pagamento no próprio site do DETRAN. www.detran.pa.gov.br O pagamento pode ser feito até hoje, sem multas, em qualquer agência bancária. De cada mil recém-nascidos, três apresentam algum tipo de problema auditivo. Para tratar a doença, um diagnóstico precoce é fundamental. Pensando nisso, o Senado Federal lançou recentemente uma campanha para divulgar o teste da orelhinha. Simples, rápido e indolor, o teste da orelhinha realizado em recém-nascidos faz o diagnóstico de problemas auditivos. Eu vou iniciar o teste da triagem auditiva introduzindo a sonda no meato auditivo do nenê. E essa resposta é que ele passou no teste, então está tudo normal. Mesmo sendo tão prático, o teste ainda é pouco conhecido. Por isso, o Senado Federal lançou este mês uma campanha nacional de divulgação. Dê ouvidos ao direito do seu filho. Peça o teste da orelhinha. Há um ano, o exame é obrigatório em todos os hospitais do Brasil. A cada mil crianças nascidas vivas no mundo, de uma a três, apresentam algum déficit auditivo. E quanto mais cedo for diagnosticado o problema, mais chances de se fazer um tratamento adequado e evitar sequelas mais graves no futuro. Quanto mais cedo o nenê for socorrido, mais chances dele ter uma linguagem normal e de se igualar às outras crianças. Atualmente, 15 milhões de crianças fazem tratamento por falta de diagnóstico precoce. Se a gente não conseguir diagnosticar cedo, vai ter uma linguagem déficitária. E isso compromete todo o desenvolvimento da criança, porque é através da linguagem que ela se comunica. E ela consegue se desenvolver em todos os outros aspectos. O teste, na hora certa, dá segurança para voltar para casa com mais saúde. É bem melhor assim, sair do hospital sabendo se o nenê tem alguma coisa ou não. A seleção brasileira subiu duas posições no ranking da FIFA e agora ocupa a quinta cologação. Esta subida se deve às vitórias contra as seleções da Argentina, Costa Rica e México. A atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha se manteve na ponta do ranking. A Holanda aparece em segundo lugar e a Alemanha em terceiro. O Uruguai está na quarta posição e é considerada a melhor seleção sul-americana. A Argentina permanece na décima posição. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Neste final de semana, o Cine Líbero Luchardo traz a sexta edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. As sessões acontecem a partir das 15 horas e a entrada é franca. Outra boa sugestão para o seu final de semana é a exposição Ver o Peso, que está aberta ao público no canto do patrimônio do IFAM e mostra a variedade de cheiros, cores e texturas que só o maior mercado da América Latina possui. A entrada da exposição é franca. Outra boa dica de exposição é Lugar Indeterminado, que mostra itogravuras e desenhos a carvão do artista plástico Armando Sobral. A exposição vai de segunda a sábado, sendo que aos sábados o horário de visitação é de 10 às 14 horas. A entrada é franca. Nesta manhã foi celebrada uma missa na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação em ação de graças pelos 61 anos de vida sacerdotal do arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico. Participaram da celebração eucarística, que foi presidida pelo próprio Dom Vicente, Dom Alberto Taveira Correia e Dom Theodoro Mendes. Sacerdotes, funcionários da Cúria Metropolitana e da Fundação Nazaré de Comunicação também estiveram presentes na homenagem ao iniciador da Fundação Nazaré de Comunicação. Em mais de seis décadas dedicadas à Igreja, Dom Vicente Joaquim Zico é um exemplo de santidade pessoal e de amor aos irmãos. Com esta longa trajetória, preparamos uma reportagem especial que retrata um pouco do trabalho desenvolvido por Dom Vicente Zico à frente da Igreja de Belém e, principalmente, o carinho do povo paraense pelo arcebispo emérito. Dom Vicente foi o grande iniciador da Fundação Nazaré de Comunicação. Essa história começa ainda na década de 50, mas vamos contá-la a partir de 81, quando o bispo Vicente Zico chega a Belém, ao lado de Dom Alberto Galdêncio Ramos, ele exerceu a função de arcebispo coadjutor durante nove anos, coordenou a pastoral arquidiocesana e trabalhou na assistência à formação do clero. Em 1990, Dom Alberto Ramos solicitou a renúncia à puridade. Foram 41 anos de episcopado, deles 33 dedicados à arquidiocese de Belém. Dom Vicente Zico foi escolhido pelo Papa para assumir o trabalho de Dom Alberto. No dia 4 de julho de 1990, ele toma posse. Um momento emocionante relatado por Dom Vicente para a TV Nazaré em 2009. Um momento da passagem. Eu fiquei também muito emocionado até, porque foi naquela sala grande do arcebispado e Dom Alberto, ele quis chamar a imprensa. E Dom Alberto tomou a palavra primeiro para falar. Isso é um discursozinho rápido. E ao me entregar, então, o governo da arquidiocese, ele se pôs de joelhos. E ao me entregar ao governo, ele apenas disse, eu quero que, ao receber a diocese para governar, comece por deixar a sua bênção para mim. E de joelhos, confesso que me emocionou. Mineiro da Cidade de Luz, ele declarou o amor por Belém em entrevista ao jornal Voz de Nazaré. Assumi a arquidiocese com entusiasmo e alegria. Amo sinceramente o povo de Belém. Quero muito aos nossos padres. Espero muito do nosso seminário. Vejo com esperança o muito que existe de bom em toda essa arquidiocese. Assim, tem início a jornada do oitavo a ser bispo de Belém. Ele é um mensageiro de Deus. Ele revela para mim muita fé, muita santidade, muito trabalho, muito amor. Durante 14 anos à frente da igreja, Dom Vicente mostrou seu perfil. Humilde, carinhoso, amigo e, acima de tudo, pai. Eu peço a Nossa Senhora de Nazaré que abençoe sempre, dando saúde e muita paz para ele. Um trabalho exercido com ternura e simplicidade. Dom Zico, para nós, é um ícone dentro da nossa arquidiocese. Por tudo que ele fez pela arquidiocese, pelo trabalho que ele realizou diante das famílias. E mesmo ele não sendo de origem paraense, mas ele até gosta que digam que ele pertence ao Pará. Tanto que ele teve a oportunidade de retornar a Minas, mas ele preferiu ficar aqui, na nossa capital, Belém, para, inclusive, contribuir no processo de evangelização das famílias. Em sua trajetória, além de cuidar da comunidade, Dom Vicente se dedicou à construção do Seminário São Pio X e à Fundação Nazaré de Comunicação. Nós todos da Fundação Nazaré, nós todos da Igreja de Belém somos imensamente gratos por todo o carinho, por toda a atenção que o Senhor tem para cada um de nós e, principalmente, com esta obra que o Espírito de Deus lhe iluminou em construir. Nós da Fundação Nazaré, com o coração transbordando de felicidade, cantamos o viva e o parabéns para você. Que Deus continue lhe abençoando sempre, com todo o nosso carinho. Tanta dedicação à Igreja de Belém despertou o amor do povo paraense. Dom Vicente, para nós, hoje é o anjo da guarda da Arquidiocese. Então, agradecemos muito por esse dom. Parabéns a ele. Que Deus abençoe infinitamente o seu ministério, a sua vida, vida na saúde e a graça de muitos anos ainda entre nós. Com 61 anos de vida sacerdotal e 30 anos de ordenação episcopal, o acervispo, hoje emérito, continua exercendo atividades em Belém, a comunidade só tem a agradecer. Dom Zico não é mineiro, ele é realmente paraense, ele é realmente esse sangue que ele deu e dá, porque ainda contribui muito nas missas, nas suas humilhias, nas palestras que ele dá. Eu sempre estou vendo o programa dele na TV Nazaré e eu fico sempre assim admirada pela lucidez, como ele coloca Jesus Cristo como assim o ser que iluminou, que ilumina ele todos os dias. Dom Zico é uma preciosidade na vida de nossa igreja. Dom Vicente Joaquim Zico já vai completar 32 anos de serviço à nossa Arquidiocese de Belém. Veio para cá como arcibispo coadjutor, depois tornou-se arcibispo metropolitano de Belém e quando terminou o seu período permaneceu aqui conosco, é arcibispo emérito. Eu posso dizer de forma muito pessoal, porque Dom Teodoro e eu temos a graça da convivência com o Dom Vicente Zico. Eu nunca vi Dom Zico de mau humor, nunca o vi maltratando as pessoas. É sempre um homem de paz, de serenidade, de profundidade. Ele tem 84 anos, prepara com muita seriedade tudo aquilo que deve fazer, suas pregações, seus programas de rádio e televisão. Eu posso dizer Dom Vicente Zico não envelhece, ao contrário, tem uma experiência fabulosa, humana, sacerdotal e episcopal, que comunica com sabedoria à nossa Igreja. Dom Vicente, receba o meu abraço, porque esses 61 anos de ordenação sacerdotal significam muito para a Igreja e para a nossa Arquidiocese de Belém. Parabéns, muitas felicidades. E todos estão convidados a celebrar os 61 anos de vida sacerdotal de Dom Vicente Zico amanhã, às 18 horas, na Basílica Santuário de Nazaré. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira, na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana. Música 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 Música